É um vírus extremamente agressivo, principalmente para a via aérea, causando síndrome respiratória aguda, grave, em alguns casos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, gente, sou Walter Lima, sou o âncora do Revista Brasil e, claro, eu tenho aqui um assunto muito interessante. Você, por exemplo, sabe diferenciar os sintomas da gripe influenza com os sintomas da Covid-19? São bem parecidos. Interessante que nós conversamos com a doutora Lorena de Castro Diniz. Ela é médica da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Ela pertence, portanto, a esta associação. Ela que é a coordenadora do Departamento Científico de Imunização, portanto, dessa associação. Ela nos explicou muito a respeito, acima de tudo, dessa diferença Covid-19 com a gripe influenza, quais são os seus impactos, principalmente no organismo humano. E ela fez várias recomendações que, eu entendo, serem bem importantes que você tome conhecimento. Daí, o nosso convite para você nos acompanhar. Que vírus é esse que causa a influenza? Ele é primo, irmão do vírus que causa a Covid-19, doutora Lorena? Bom, é tudo, como se diz, parente, né? É uma classe de micro-organismos e os vírus, eles têm algumas capacidades iguais, né? Por exemplo, a de infecção e de fazer, né? De variar aí, surgir novas cepas. Então, tanto o vírus influenza, como o coronavírus, que a gente está tendo, né? Uma maior visibilidade nesse momento, a gente vê que ele, para se manter aí perene no organismo, ele faz essas mutações para tentar burlar o nosso sistema imunológico, para conseguir manter aí, causar infecção nos hospedeiros. E qual o impacto da influenza no organismo humano, doutora Lorena? A influenza é tão grave quanto o Covid, né? Por isso que a gente tem vacinas para influenza desde 2009 e a vacina é anual, porque as cepas, né, elas vão variando de ano a ano. Então, por isso que a gente se vacina contra influenza anualmente, porque aquela cepa circulante naquele ano, já a vacina já não está valendo mais para o ano seguinte. Então, a gente precisa fazer esses reforços. Então, é um vírus extremamente, que a gente chama virulento, né? Que ele tem essa capacidade de infectar bem importante e é um vírus extremamente agressivo, principalmente, no caso da influenza, para a via aérea, né? É, nariz, pulmão, causando o que é mais grave, que é a síndrome respiratória aguda, grave, que é isso que a gente chama de zague, em alguns casos extremos. Nós também vamos trazer os nossos âncoras no Rio e São Paulo, que são estados que vêm enfrentando aí, ao que parece um surto, portanto, dessa doença. Os dois vão conversar com a senhora. Primeiro, o Anchieta Filho, que está em São Paulo, e depois o César Fatioli, que está no Rio de Janeiro. Vamos lá, o Anchieta. Obrigado, Walter. Bom dia, doutora Lorena. Doutora, aqui em São Paulo, já informamos aqui no Revista Brasil, hospitais públicos e privados estão registrando um aumento no fluxo de pessoas com sintomas gripais nas últimas semanas, inclusive preocupação. Ontem à noite, a minha filha, que mora em Fortaleza, me ligou, perguntando se eu já tinha vacinado, eu falei para ela que ainda não. Aí eu pergunto à senhora, essa questão da vacinação, por exemplo, eu fui vacinado no último dia 6 de dezembro, o reforço da Covid-19. Já estou apto a ser vacinado contra a influência? Com certeza. No início, a gente recomendou que a vacinação, houvesse um intervalo entre a Covid-19 e outras vacinas, mas há aproximadamente uns três meses, essa recomendação já foi modificada, podendo nos tratar de vacinas não vivas, né? Tanto a da Covid quanto a da gripe, são vacinas não vivas, elas não precisam de intervalo entre elas. Podem ser aplicadas simultaneamente, no mesmo momento, no dia seguinte, uma semana depois. O importante é se vacinar. Então, não precisa dar nenhum intervalo entre a vacina Covid e a vacina da gripe. Obrigado, doutora. Deixa eu também trazer o César Fatioli, nosso âncora no Rio de Janeiro, Nacional Rio, que também conversa com a senhora, a doutora Lorena. Vamos lá, César. Obrigado, Walter Lima. Doutora Luana, qual a principal razão para Rio e São Paulo estarem enfrentando surtos? É o transporte coletivo com mais aglomeração, retomada de aulas presenciais, insuficiência de vacina ou isso tudo combinado? O que explica essa onda? Então, assim, é tudo isso que você falou, e mais a questão que o vírus da influenza, ele fica primeiro no Ministério Norte, né? Então, já chegou lá, lá também, a gente está vivendo uma situação, né, de alerta. E são locais onde, geralmente, há mais turismo, né, assim, aí no Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, tem maiores aeroportos internacionais, com chegadas aí de estrangeiros podendo, né, trazer esse vírus. Então, a maior facilidade de entrada desses vírus aí nessa região. Além disso, né, que você falou, né, retomada das aulas presenciais, as medidas protetivas com as pessoas já vacinadas para a Covid, já fazendo a dose de reforço, elas estão relaxando as medidas protetivas, distanciamento social, de uso de máscara, lavagem de mãos, de uso de álcool em gel, que a gente sabe que protege muito contra essas doenças infectocontagiosas, principalmente gripes, né, que são transmitidas por gotico. E a não vacinação, né, a gente está com baixas coberturas para a influenza. Tá, já já eu volto com o Fatioli, mas os sintomas da influenza e os sintomas da Covid-19, são parecidos os sintomas, doutora Loura? Então, são um pouco diferentes. A influenza, ela causa mais aquela gripe clássica mesmo, né, de nariz entopido, escorrendo, espirrando, aquele estado grital que a gente fala, nossa, não estou conseguindo levantar da cama. Além disso, pode evoluir com febre alta, tosse, né, que faz, em alguns casos, pneumonia virais, e a pessoa fica com o estado geral bem debilitado, mas de gripe. A Covid, a gente vê pouco esses sintomas. A Covid, ela dá mais o cansaço, né, a falta de ar, mas sem aquele estado grital que a influenza traz. Além de perder o paladar, o olfato. Então, é um toco diferente. Em termos de vacina, vão apenas provocando a senhora no bom sentido. Quem toma vacina contra a Covid, de alguma forma está imunizado contra a influenza, ou então, o contrário, quem toma contra a influenza estaria imunizado também contra a Covid? Não, teoricamente, não, porque são antígenos vacinais diferentes. Mas o que as vacinas, né, isso surgiu aí lá no início, quando a gente não tinha vacina contra a Covid ainda, se a vacina contra a gripe protegeria. Teoricamente, a gente está estimulando o nosso organismo a produzir uma resposta celular, a ficar mais atento, mas diretamente não há uma proteção, né? A gente não sabe qual é essa proteção indireta ainda, qual é a porcentagem de proteção, dessa proteção talvez aí indireta, de estímulo do nosso sistema imunológico a ficar mais atento. Mas as pessoas não podem ficar tranquilas porque são antígenos diferentes e a gente precisa estar, assim, com o calendário vacinal eu falo assim, a gente tem tantas doenças infectocontagiosas imunopreveníveis por vacinas, a gente tem que estar com esse calendário bem em dia porque é só assim a gente consegue ficar livre dessas doenças. Doutora, alguma precaução adicional fora as máscaras e evitar aglomerações? E que faixa o risco é maior? É nos recém-nastidos? É nos idosos? Esses casos de síndrome respiratória aguda grave, de complicação mais acentuada e mais arriscada da influência, qual faixa etária está mais sujeita a risco? As grávidas precisam de precaução especial? Como é isso? É, a gente fala que nós temos os extremos de idade, que são as crianças menores de 5 anos, que elas estão ainda com o seu sistema imunológico mais em formação, além do que também elas têm as vias aéreas, bronquios, bronquilos, saqueia, tudo em menor calibre. Então, aquele muco da secreção da gripe, ele gruda ali nesses canais e causa uma obstrução, né? O ar fica mais difícil de entrar e sair. Então, essas crianças evoluem de forma mais grave pela pequena via aérea e pela imunidade ainda em formação. Os idosos acontecem com a mesma questão, eles já têm um ressecamento de mucosas, que não têm tanto ressecamento de tosse para expelir esse vírus quando ele tenta entrar. E a imunossedecência, que é a questão da imunidade também, já está menor, né? Acima de 60 anos. A gestante, pelo fator gestacional também, eles são considerados imunodefinidos, porque a gestante, ela baixa aí na guarda do sistema imunológico para não rejeitar o feto. Então, a gestante, a méa e a imunidade durante o período de gestação. E os pacientes com comorbidades, cardiopatas, renais crônicos, diabéticos, o vírus, se esses pacientes se infectarem com transluenza, há possibilidade de descompensação da doença de base e o vírus me causa aí no telite, uma inflamação aí nas artérias, as arterites, levando uma maior chance nesse público, que já tem comorbidades, de evoluir com infartos agro-miocásicos, acidentes vasculares cerebrais. Então, é muito comum a gente ver nessa população aí infartos e AVCs pós-infecção de gripe. Então, é por isso que, quando começam as campanhas de vacinação, esses grupos, crianças menores de 5 anos, idosos, comorbidades e gestantes, são prioridades. Doutora, eu queria saber se a senhora imagina o que pode ter provocado esse aumento de casos de influência, já que as pessoas estão usando máscara, estão usando álcool em gel, virou até mania passar álcool em gel. O que teria provocado isso? Primeiro, a questão, eu acho, da baixa cobertura da influência. A gente está com 30%, 40% só de cobertura vacinal contra a gripe. As pessoas, como não estavam, não é época, teoricamente, de gripe, o vírus veio com uma sazonalidade aí diferente, pegou as pessoas de surpresa, pensando que estavam protegidas pela utilização. Mas acredito também que esse uso de máscara, a não aglomeração, de um mês para cá, isso está bem mais relaxado. A gente está vendo, assim, muitas aglomerações, não está sendo muito favorável ao controle dessa epidemia aí que está ocorrendo. Doutora, para que possamos encerrar, e já agradecendo a senhora pela gentileza. Vocês estão falando, portanto, aqui da gripe e da influenza. Qual é a maneira de se prevenir para não ser alcançado por esse vírus? E uma outra questão nessa mesma pergunta. Muita gente já é, faz parte da cultura do brasileiro, uma cultura realmente equivocada à automedicação. Muita gente busca ali o doutor Google também. Enfim, principalmente quando a situação é de gripe. Ah, vou tomar aqui um chazinho, tomo dois comprimidos daquele ali, e vou ficar excelente, já que nós vivemos essa pandemia da Covid, são sintomas ao que parecem parecidos, ou seja, sintomas que praticamente se igualam. Enfim, então duas questões que eu abordo com a senhora. Como se prevenir e também a questão da automedicação. Primeiro é a vacinação, né? Quem não se vacinou da gripe, imediatamente algum posto de saúde fazer a vacinação. Segundo, manter as medidas protetivas, evitar aglomerações nesse momento aí, né? Que a gente sabe que está todo mundo doido para encontrar, mas a gente está vivendo uma outra situação de risco com essa circulação de influência. E terceira, a automedicação, ela é bastante perigosa, né? Porque a gente precisa do time. A influência, ela tem uma medicação que a gente pode utilizar, que é bastante já conhecida e comprovada a sua eficácia, que é o ocital medir, que tem que ser entrado, introduzido, até o terceiro dia de sintomas, né? Da síndrome grital pela influência, para ela conseguir aí a agina não replicação desse vírus. Então, se a pessoa ficar com a automedicação, tomando chavinhos ou outros medicamentos que não vão, de fato, tratar essa infecção, vão atrasar aí o início do tratamento e podendo levar a uma evolução não muito favorável. Então, se está com síndrome gripal e tem alguma comorbidade ou não está evoluindo bem com febre, falta de ar ou tosse, tem que procurar atendimento médico, não se automedique. Então, muito bem. E nós aqui agradecendo muito a senhora por essa gentileza e pela atenção. Até uma próxima, doutora Lorena. Até, obrigada. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho